O espaço da HBL tá cheio de surpresas escondidas. Bora descobrir algumas delas? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Você conseguiu descobrir alguma coisa? Cara, acabei descobrindo que tem vários spoilers da terceira temporada de O.S. Ai, a Dolor! Não, 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 não pode contar nenhum spoiler. Corta, 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 corta. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Como que é seu nome? Luiz. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já conseguiu achar todos os carepods aqui do espaço? Ah, eu consegui achar, mas tá um pouco escondidinho, então dá... A gente tem que dar uma procuradinha, mas tá bem fácil de achar. E qual é o seu favorito? O meu favorito foi o Watchmen Police. Do policial? Do policial. O meu também, cara. É perfeito. E aí, cara, tudo bem? Oi, tudo bem? Cara, você tá conseguindo cumprir o desafio, tá achando muito difícil? Não, não tá difícil, mas eu preciso correr porque já tá acabando. Ô, sua máscara tá irada, eu acho que você vai vencer. Que bom, obrigado. Aqui no stand da TVO tá rolando várias surpresas, cada hora uma diferente, uma mais incrível que a outra. Então, ó, venham conferir, não se esqueçam, passem por aqui, beijo. Beijo.